No tag de volta galera, vamos para mais um vídeo, vou mostrar para vocês agora o que o Filipão falou hoje sobre vencer o Grêmio. O Filipão o que? Para quem não sabe, é gremista de coração, por mais que ele treine outro time, ele nunca esconde o seu amor pelo Grêmio e mais uma vez ele citou aí esse seu amor pelo imortal. Gurizada, antes de começar o vídeo, quero lembrar para vocês da MDG Imports, já está aqui o QR Code, tem o site que vai estar na descrição, também no comentário fixado. Comprem lá a sua camisa do Grêmio ou de qualquer time do Brasil e do mundo, podem dar uma olhada aqui nas camisas, temos a Celeste, eles tem também aí a Preta, tem a Tricolor, tem todas as camisas do Grêmio e de todos os times do Brasil e do mundo, inclusive seleções. Coloca o cupom no tag N-O-T-A-G que tu vai ganhar 5% de desconto e o frete grátis para todo o Brasil, cara, é de barbado o negócio. Então vai lá, tem o QR Code aqui na tela, tem o link na descrição e também no comentário fixado. Compra outra camisa, Natal está chegando, dá de presente, compra para ti, para tua família toda, tu não vai te arrepender. Beleza? Bora lá, sem mais enrolação, vamos ver então o que foi dito por Felipão, Big Phil, né? Felipão falando aí sobre o nosso imortal Tricolor. Vamos lá, vamos ver o que o Felipão falou. Deixa eu dizer que eu também estou chateado hoje, porque eu sou um profissional, trabalho pelo Galo, trabalho pelo Atlético, mas sou gremista de nascimento, sou gremista de coração. Então hoje ganhamos do, eu e o Lucas estávamos falando, ganhamos do nosso time. Dói, 3 a 0. Se pudéssemos ganhar de 5, 6, ganhávamos, oh, coisa boa. A gente fica pensando, o que nós podemos mudar alguma coisa, ou fazer alguma coisa? Não, nós estamos só tentando botar em prática aquilo que os jogadores conseguem colocar em prática nos treinos. O restante da tua pergunta foi? O que aconteceu foi diferente? Não, muito diferente, o time vem se organizando e eu acho que, acredito que, eles estão confiando mais na comissão e nós confiando mais na forma de jogar. Eu tinha uma fórmula de equipe imaginada, fui me moldando e eles foram se moldando também e entendendo que a gente pode acrescentar algumas valências, eles foram conseguindo e eu fui conseguindo entender algumas coisas. e temos todos os jogadores em condições, a exceção de um ou dois jogadores mais lesionados, que é o Fux, o Rabelo que estava fora, o Batalha. Então foi isso, né? Filipão aí falou que ficou bastante chateado com essa vitória do Galo, né? Ele ficou chateado pela questão do Grêmio, né? Porque ele é gremista, mas como ele disse, se fosse para golear, se fosse para meter 4, 5, ele ia fazer. Ele é profissional, então ele não pode misturar as coisas. Assim como a gente já sabia, né? A gente conhece muito bem o Filipão e sabe como trabalha o Filipão. Mas comenta aí embaixo o que vocês acharam dessa fala do Filipão hoje sobre a vitória do Galo em cima do nosso tricolor. Tamo junto, gurizada, deixa o teu like, te inscreve no canal e não perde a oportunidade. Vai na ntgimports.com.br, compra a tua camisa, olha as camisas que tem lá, a que não tiver por lá. Entre em contato com eles pelo WhatsApp, que eles conseguem qualquer uma do Brasil e do mundo. Tamo junto, abraço, até o próximo vídeo. Falou, fui! Tchau, tchau, tchau.